Que coisa medonha, olha o que o mundo é capaz de fazer quando se fecha ao Espírito Santo. O mundo sem o Espírito Santo olha para Deus e aí olha para Deus com medo. Eu tenho medo de Deus. O amor de Deus, e vejam, impossível você receber o batismo no Espírito Santo. Sem a experiência do amor de Deus. Evangelho de ontem. Evangelho de ontem, que o amor com quem me amaste esteja neles. Simão, amas-me mais do que os outros? O segredo de você ser cheio do Espírito Santo é abrir-se ao amor de Deus. Por que, Romano 5,5? A esperança não decepciona. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha, o encardido, sabendo que esse é o segredo, interfere exatamente nessa área. O contrário do amor é o temor, é o medo. Como é que você vai, quem ama a coisa feia? Embora os antigos já diziam, quem ama o feio, o bonito lhe parece. Quem ama a coisa ruim? E aí começa a colocar na cabeça, vai batendo, vai batendo, desde criança. Deus é ruim, Deus é ruim, Deus manda desgraça. Deus é nervoso, Deus é mal-humorado. Deus não ri. Ah, faço um desafio aqui para as milhares de pessoas que estão aqui e aqueles que se encontram em casa. Me arrumem uma estampa, uma, uma só. Onde aparece Deus Pai sorrindo. Aonde que você já viu? A cara de Deus Pai quando aparece. Eu acho que é por isso que Deus proibiu já no Antigo Testamento fazer imagem dele. Que vai falar, vai fazer imagem assim, feio, desse jeito lá na China. Eu não sou feio, a partir de hoje vocês estão proibidos de fazer imagem de mim. Tá louco? E eu se eu fosse Deus, eu proibia também. Porque cada cara fica... A carona assim. Que barbão enorme. Que barrigão. Camisa aberta. Que cabelão esvoaçado assim. A cara feia. Aonde que você encontra uma imagem? De Deus sorrindo. Quantas vezes a Bíblia fala que Deus ri? Salmo 2, Salmo 36. Acho que 86 também. Amém? Amém? Obrigado.